Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Redactivity. Hoje eu tô aqui com o Nando. Salve. Com o Ernington. Salve, senhor. Nossa senhora. E com o Luiz. Oi. E a gente vai jogar The Forest. Então, bebe. Opa. Estamos num avião. E num carro igual ainda. Ladies and gentlemen, if we are now crossing a zone of turbulence, please return to your seats and keep your seatbelt fastened. Estamos passando por uma zona de turbulência, por favor, Vila seu cinto. Eu tô vendo você? Caraca, o nome é na metade. Tá na metade. Dá pra ver aonde tá trilhando a luz acesa, vocês, né? Yes. Ai meu Deus. Jesus amado. De jeito, meus caras. Perdemos. Que sonho. Perdemos, família. Tá cacete. Isso. Ai que isso, tem um... Que susto. Tem um... Eu vou ter que... Botar blur em alguma coisa. Cara, não sei. Deve ser do que você achar. Tá ligado? Nossa senhora, a sensibilidade tá muito alta, véi. Não, de pessoa, nem você é mal, teve um filho e já perdeu, véi. É, então. A gente mal teve um filho. Por isso, ó. Tem um bicho vermelho aqui. Ah, esse eu não sabia, não. E é o inventário. B, você abre um livrinho pra construir os bagulhos. Aí, ó. Sai. Ó, tem rádio. Deixa eu pegar os trecos, véi. Alô. Alô. Alô, alô. É, isso é pra falar no jogo. Cara, esse... O jogo tá rodando muito liso, cara. Ó, se você quebrar essas malas no chão aqui, já vem item, ó. Sai da frente. Sai. Ninguém tá rodando, tá gravado, é isso assim? Vai sair você da frente primeiro, véi. O meu tá... Tá jogando uma arma já, véi. Que isso. Tá mandando. Cara, a gente pega tudo, véi. Tudo que tem jeito, pega. Mala no chão, quebra. Quebra tudo. Ah, comi um trem aqui. Tem bebida, tem meia remexe, um monte de coisa aí dentro. Olha aqui, olha aqui. Tô ficando tonto, ele tão liso que tá rodando. Ó, bicho tá carregando a torona, véi. Esse cara pra mim tá rodando, tá bom. Olha aqui, labirintint. Labirintint. O que que é que eu falo de meu marinho aqui? O que que foi? Tá lendo a minha roupa aí? O que que é que eu tô lendo a minha roupa aí? Sarinho. O que que aconteceu? Os caras tá lendo a minha roupa, mano. Eu tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu quero essa roupa, vem cá. Eu quero trocar de roupa, eu quero trocar de roupa. Fica batendo nesse corpo aqui até aparecer uma roupa. Vai batendo nesse corpo. Aonde? Aonde? Eu vesti? Rapaziada, rapaziada. De logo vai ficar de noite. Me sigam, então. Eu não sei onde é que eu tô, mas me sigam. Apenas me sigam. Deixa eu pegar outro. Se eu encontrar o mar, eu sei onde eu tô. O problema é se eu não achar o mar. Ué, eu tô procurando o mar, porque com o mar eu sei onde eu tô. Eu decorei esse mapa, de certa forma. Meu Deus do céu, o cara é doente. Ah, eu achei o buraco que todo mundo odeia. Deixa eu chegar junto. Vem ver o buraco, rapaziada. Vem que neninho. Eu tô bem vindo de quem que é, né? Ô, viado. Ô, viado. Pega o viado. Outro. Uh. O game me bateu, velho. Pega o couro. Eu tô com a cabeça do viado. O game me bateu, velho. Vai, esquilo. 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 Cadê o esquilo? O que é isso? Pega o esquilo. O cara pegou o esquilo. O que é? O que é o esquilo? O cara tem a cabeça do esquilo. Eu peguei esse esquilo. Eu peguei esse esquilo aqui. Meu Deus do céu. Toca o levantamento. Toca o levantamento. Cuidado pra não cair, velho. O que é que eu faço, velho? O que é que os caras estão fazendo, velho? Vai, me segue. Cara, eu só preciso fechar o mar, velho. Eu quero o mar. Pega o viado aqui. Onde? Aqui, lá. Atrás de você. O viado! Pega aí. Beleza. Nossa, que HS acertei no viado. Caramba. É, agora. Abre-vivo. Vou ensinar vocês a craftar agora. Todo mundo clica aí. Ih. Tem que ter dois sticks no inventário. Se não tiver. Clica aí. Tá vendo que tem dois sticks lá em cima? Eu não tenho nada. Então pega uns sticks no chão. Acham umas arvizinhas pequenas pra quebrar aí. Eu tenho. Não, qual vai ser? Agora, todo mundo que tem, clica com o botão direito, que é o combine, e bota dois. Combina dois. Vai aparecer a engrenagem. Aí você crafta. Tá, eu peguei o pau. Tá, o que que eu faço? Isso. Isso sim. Não, você tem que ter dois no inventário. Tem que ter dois no inventário. Tá, clica aí. Tá. Agora você vai lá nos sticks em cima dele, e clica no botão direito pra combinar. E quando tiver dois, lá no inventário vai aparecer a engrenagem. Aí você crafta e pega o item. Combina com esse outro. Isso. Hã? Combina um com o outro. Isso, dois sticks. Bota na toalinha. Ah, beleza. Vai aparecer a engrenagem. Ah, dá só que legal. É assim que crafta aí tem nesse jogo. Ah, que dá pra pescar. Não, tem peixe aqui? Dá pra pegar não. Nossa. O Wellington mandou. Ó, bebe água aqui. Bebe água. O Wellington mandou o negócio pra casa do cachaprego, velho. Como é que bebe? Ah, tem que se limpar do sangue que cria infecção também. Só dá um mergulho aqui. Onde que foi para? Nossa, cara. Eita. Pula na água. Pula na água. Pula na água. Você tá pegando fogo, bicho? Pula na água. Putei dois bichão pra ele. Onde? Tá achando a caverna? Eu perdi meu pau. Ô, lagarto. Eita. Eu quero encontrar um papa. É o famoso papa. Tá? Mano, eu tô seguindo porque eu não sei o que fazer. Acho barra. Eu nem sei onde é que vocês estão, velho. Pega o nome. Coisa assim? Não, atrapalha o passarinho. Dá pra matar esse passarinho? Dá, dá pena pra fazer flecha. Ai. Ele solta a pena no ar também, se você ver umas penas flutuando. Ui. Ô, luxo, luxo, luxo. Ó. Foi embora. O que nós temos que fazer? Cara, eu tava querendo encontrar o mar, mas a gente pode construir uma base no lugar do Leontônia. Cara, aqui é um lugar interessante, velho. Tinha uma achada, toma... Ah, tá. Entendi. Eu achei umas casinhas aqui. Tá, eu não tenho como craftar, não. Eu achei muita coisa aqui, velho. O que é que ele fez pra craftar? Acho que é folha. Tem quatro, cinco cabaninhas e tem duas casas aqui, velho. Eu tô com fome, rapaziada. Preciso comer, velho. Ô, tem algum bicho no mar? Tem tubarão. Aonde? Ô, o passarinho na minha mão. Que bonitinho. A gente tá no lado da caverna da motosserra, mas isso é pra outro vídeo. Como é que faz pra construir uma casa agora? Calma aí, calma aí. Ô, tudo que você vê, Luiz, vem cá. Tudo que você vê, bate. Suas cabeças brincando aqui, ó. Olha o que ela vai dar. Ela vai dar corda, vai dar modita, se eu quebrar ela, ó. Ah! Os papac... Os papac... Os papac... Os papac... Os papac... Os papac... Já achou? Já apareceu? Ai, ai. Tá atrás de mim. Tá correndo atrás de mim. Tá correndo atrás de mim. Alguém. Volta lá, vamos voltar lá. Alguém. 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 Tá sozinho, Gabriel. Vem nosso nome. Eu vou morrer. Ih, os papac, os papac, os papac. Cadê eles? Ali, achei, achei. Lazarento. Toma, rapaz. Bobeu ou tomou? Bobeu ou tomou? Tem mais ali. Cadê? Ali em cima. Ali na atrás. Agora que vamos... Vai até o lado. Vai até o lado. Vai dar um tempero ali na carne do Luiz. Preciso de madeira. Olha os caras. E aí, são tipo o... Tipo o... Não, não. Meio de estamina. É canibal. Foi um canibal. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O que me defende? Tá, como é que faz aqui? Todo mundo vem aqui, ó. Todo mundo vem aqui. R. Não, não. Você vai clicar... É C. Segura Z. Todo mundo aí. Z? É. Ou vai dormir pra ficar de dia. É pra salvar ou não? Eu... É bom salvar. Porque tipo, se eu salvar e você não salvar, você não vai salvar teus itens. Eu só vou salvar o mapa. Tá ligado? Entendi. Eita! Alguém quase me matou aqui. É a arte que eu insulto você, eu acho. Como é que eu coloco a... Nossa, eu tenho dentro, mano. Que nojo. Ah, mas é. É bom pra upar as armas, eu acho. Vou ter um peixe passar, umas carninhas. Eu tô levando o hit de fome. Eu preciso comer. Então vem aqui. Eu botei coisa na fogueira. Deixa eu... Quantas... Quantas árvores quiser? Não, é duas. Onde? Me deu um 10 de nove em cima de mim, cara. Tô morrendo. Me deu um 10 de nove em cima de mim. Tenho certeza que tá morrendo de fome, de alguma coisa. Ah, galera. Todo mundo coletando madeira. Ei, ei, ei. Alô. Eu tô ouvindo. Tão me te ouvindo, velho. Ah, eu tô morrendo. É o coelho. Oi, coelho. Coelho. Alguém desliga o rádio. Alguém desliga o rádio. É, tá quase ligado alguém. Deu? Ah, é. Parou, parou. O papacu parece dino. Também. Só que normalmente as raids à noite. A cada noite fica mais difícil, tá? Eu vou demorar pra chegar pra vocês. Eu tô morrendo em fome. Você morreu, Wellington? Eu morri. Apareceu, tipo, pra apertar restart. É onde? Eu só vi o berrinho dele em algum lugar. Ali, ó. Tô vendo. Pô, aí, venha. Quero que tu venha, rapaz. Ó o Arquíris no céu. Ih, tem mais de um, hein? Meu, tem muito, tio, velho. Eu tô no recebone. Se une todo mundo. Ó, quem tá tankando ele sozinho lá, Gabriel. Cuida. Isso é muito engraçado, velho. Cagado. Eu vou focar no cagado. Eu tô nem... Esses são os básicos ainda. Nossa, vou ser x2 aí, Luiz. Calma. Relax, relax. Pegou a emergência. Relax. Relax. Só se defende. Lembra que dá pra se defender, hein? Bota aqui só... Só... Não vou dizer. Nossa, eu era como... F***, velho. Morto. Isso aqui foge. Ah, eu tô com... Eu não preciso fugir, eu tô morrendo. Ih, não. O que é isso isso aqui, ó? Que? Aí, cheguei. Caraca, esse personagem fica respirando na minha orelha, véi. Mas bem que ele respira. Boa, boa. Desliga o rádio. Ô, rapajada, vem aqui onde eu tô, tem um monte de bola. Bola não, mala. Dá pra você pegar pano nelas, vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô. Come uma frutinha. Azul pode, o resto tá dando. Stick faz como mesmo. Não, o Stick você tem que procurar no mapa. Ah, o Stick faz como. É a maior coisa mais comprida, as pequenas... Ele e lagarto, eu vou atrás desse lagarto. Ah, tá, beleza. Tá, então quando eu estou construindo daqui a cá. Tá só no peixinho ali pra comer e dar almoço. Uhul! Não dá pra botar só, tipo, dá pra botar tora, dá pra botar um item indicado, ó. Você pode ver que dá pra botar até corpo de bicho aí, pedra, o que quiser, também. Fica em cima, fica em cima. Tô em cima. Vamos, Luiz. Vamos, Luiz. Atrás de tudo, Luiz. Atrás de tudo, Luiz. Ah, mãe, pega ela na porrada. Pegue ela na perdoada. Eu não consigo, eu perdi a minha flecha aqui. Ah, nem precisaria tirar. Mas pega o corpo mesmo. Eu quero um arco. Como é que faz um arco? Eu quero um arco. Tem um risco aqui. Calma, calma. Coelho, fica parado. Isso. Fiz uma corda. Eu amo arco, velho. Nossa, como eu amo arco, velho. Fiz uma corda, Nando. Ah, o que tá trazendo aí, hein? Agora, pera, deixa eu te ajudar. Quando você puder craftar, Gabriel, bota um stick, uma corda e um pano de inventário pra fazer um arco. Meu Deus, papo. Onde tá o carrinho? Eu escutei o meu bicho. Eu vivo. Viado lá, viado lá. Deixa que eu mato, deixa que eu mato. É, tem botão, deixa eu ir pra... Pra colocar, é C e pra pegar, é... É, entendi, eu entendi, mano. É que eu não sabia como trocar, tá ligado? Que só ficava colocando a... Ah, tem um arco. Aí agora você equipa as flechas que você pegou lá naquelas malas, Gabriel, com arco. Daí você bota o arco na mão, você vai ficar atirando. Ô, eu quero beber água, velho. Como é que eu bebo? Eu lotei meu inventário de carne, rapaziada. Ah, eu não consigo beber água, velho. Que top, agora eu tenho um arco, cara. É bom pra caçar, cara. A melhor coisa que você tem um arco é caçar. Ainda mais com os coelhos, esses lagartos, essas coisas. Enfim, está anoitecendo de novo. E eu irei terminar o vídeo por aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a vocês que participaram da gravação, hein? Nando, Luiz e Wellington. Obrigado. É nóis. Obrigado. Eu dei o joinhinho, mas esqueci de falar. É, não tá aparecendo a tua câmera. Não tá? Então tá, então é nóis. Ah, eu esqueci de portar o webcam. Você tem o webcam, não é? Ah, beleza. Gabriel, eu vou lembrar aqui. Na próxima vai aparecer, na próxima vai aparecer. Então, muito obrigado. É isso. Eu sou o Game Boy. A gente se vê na próxima. Valeu, nóis. E fui. Tchau. Tchau. E aí